Respira a saúde Respira a saúde Respira a saúde Respira a saúde Eu pedi tanto esse momento Leonardo, que Deus me ajudasse Cirurgia e tudo Você está com cirurgia marcada? Está com a cirurgia marcada, gente Está com a cirurgia marcada Mas o cirurgião está revelando aqui Estenda a mão para ela Eu via Como se o diabo queria matar ela Sabe como? Afogada, mas não dentro De piscina Afogada, não dentro De mar Mas afogada, deitada na própria cama Com o próprio refluxo Porque ela quase morreu Ela quase morreu disso Deus falou para mim Não vai morrer afogada dormindo Eu sou Deus Que toco na hérnia E sou Deus que toco também Na catarata Aqui agora A paparapa Canta lá Ainda tem vida Você é o que dela? Você é o que dela? Filho Por que você está falando em línguas Enquanto eu revelo para ela? Porque a batalha está travada A batalha está travada? É Deus que está falando com ela? Sim Abraça a tua mãe Porque Deus está livrando a tua mãe agora Cuida a tua mãe Ainda tem vida aí Que o Deus não lhe mente O que eu vou fazer A minha mãe É firme para você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver É Deus que lhe dá Olha o antigo fazendo a cirurgia 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 Vai agarrar o seu bebê Que eu tô acabando Eu vou fazer E vai ficar como está Eu vou chegar na paz Mas vou ressuscitar